Um minuto, vamos falar agora da febre amarela aqui em São Paulo, porque o OMS incluiu todo o estado de São Paulo numa área de risco, recomendando que as pessoas tomem vacina, indo para qualquer região aqui do estado de São Paulo. Fernando Martins tem mais informações e também dessa situação aí complicada, clínicas particulares sem vacina, né Fernando? É de fato, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Jovem Pan, os internautas que acompanham a nossa conexão. Então, a situação complica, esta manhã eu passei em uma unidade de saúde da região de Santana, ali na Brasleme, a fila dobrava o quarteirão, espera de duas horas, duas horas e meia, mas não faltava vacina. A questão é que todo mundo está promovendo essa verdadeira corrida aos postos de saúde. Também estive esta manhã com o governador Geraldo Alckmin, que anunciou que vai de fato antecipar a vacinação fracionada contra a febre amarela em 54 cidades do estado de São Paulo. O início seria 3 de fevereiro, como nós estávamos anunciando normalmente, e agora o governo diz que vai aplicar as doses a partir do dia 29 de janeiro. A campanha ia começar no dia 3 de fevereiro até 23 de fevereiro. 7 milhões de pessoas vacinadas nesse período nas 54 cidades prioritárias, no mutirão. Nós estamos antecipando uma semana. Então, ao invés de começar no dia 3 de fevereiro, vai começar no dia 29 de janeiro. 29 de janeiro começa o mutirão, 54 cidades, 7 milhões de pessoas devem ser vacinadas. O governador também disse, Denise, que falou com o ministro da Saúde hoje e está mandando um milhão de doses a mais da vacina, que é fabricada pela Fiocruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, para o estado de São Paulo. Esse anúncio foi feito pelo governador hoje, na região do Mandaquim, também na Zona Norte de São Paulo, e ele fez questão de deixar um alerta também para que não haja correria e pânico. Tem vacina para todo mundo. A situação da febre amarela é a silvestre, foram 21 mortes. Febre amarela urbana não existe desde 1942. Então, a questão é controlar essa situação. A meta, como o governador disse, é imunizar mais de 7 milhões de pessoas, sendo 2 milhões e meio de pessoas somente aqui na capital paulista. Vale lembrar, a dose fracionada tem 0,1 ml, a dose integral, 0,5 ml. Ou seja, a cada vacina integral é possível vacinar 4 ou 5 pessoas, só que essa vacina fracionada dura apenas 8 anos. E para quem for viajar, para alguns locais fora do Brasil, essa vacina não é aceita. Portanto, na hora da vacinação, o governador disse que há estoque de reserva para isso. Você apresente o comprovante que você vai viajar, passagem ou algum outro comprovante, e você recebe a dose integral da vacina para não ter problemas. Aqui no ABC, São Caetano do Sul acabou sendo incluída nessa campanha. São 54 cidades, portanto, do estado de São Paulo, por conta dessas 21 mortes. Conversei com o doutor Davi Wippe também. Toda sexta-feira é atualizada essa situação. Esperamos que esse número não cresça. E também a OMS, é uma situação um pouco até chata de se dizer, mas a Organização Mundial da Saúde acabou considerando o aumento da atividade do vírus no estado de São Paulo e recomenda que estrangeiros tomem a vacina. Colocou todo o estado de São Paulo como área de risco de febre amarela. Segundo o secretário da entidade, essa decisão foi tomada considerando esse aumento da atividade do vírus. Até então, a OMS recomendava que viajantes tomassem a vacina contra a febre amarela para áreas de risco do estado de São Paulo, que não incluía a capital e boa parte do interior, além de outros estados brasileiros. Agora, a recomendação vale para todo o estado de São Paulo, incluindo a capital paulista. E o fato de não ter nenhum caso urbano não significa que as pessoas não tenham risco de encontrar a doença, né? É simples assim. Exatamente. Basta você ir para o local, essas áreas chamadas áreas de corredores, né? Onde a doença está, por conta de áreas de mata, etc. Essa é a preocupação. Só que assim, não se transmite, né? Entre pessoas, a febre amarela depende do mosquito, que é o vetor. Então, por isso, se a pessoa estiver frequentando esses locais, ela tem que estar imunizada. E lembrando que a vacina leva de 8 a 10 dias para começar a agir no organismo. Ela é feita com vírus atenuado, né? Ou seja, o vírus da própria doença está na vacina, de uma versão reduzida, para que o corpo produza os anticorpos necessários contra a doença. É, e é exatamente por causa disso, que as pessoas que estejam debilitadas, crianças, os adultos, os idosos, têm de avaliar caso a caso para ver se vale a pena ou não tomar vacina, se é recomendável. É a recomendação que a gente sempre faz, né? Exatamente.